A graça e a paz galera Hoje no quarto infalível amor A gente vem falar Eu venho fazer uma pergunta Venho instigar vocês Eu venho lendo o Samuel, a primeira Samuel E Deus tem falado demais comigo nesse livro E a pergunta é O que tem sido o seu Golias? Qual é o Golias que você tem que derrotar na sua vida? Na Bíblia, na palavra nós lemos que Golias tinha 3 metros de altura Tinha um equipamento lá que pesava não sei quantos quilos Era um cara que desafiou o exército inteiro de Israel Perguntou se tinha alguém para pegar ele Se alguém derrubasse Ele se entregaria Os filisteus seriam entregues como escravos E ninguém foi lá Ninguém Ficaram todos com medo Mas Davi Davi era um cara normal Ele cuidava de ovelhas Ele nunca tinha ganhado com ninguém Ele apenas matava um leão e um urso por dia Assim como a gente faz na nossa vida Mas às vezes a gente fica com medo Às vezes a gente fica cheio de De medos do cotidiano Das coisas da vida Às vezes o Golias para você É falar em público Às vezes o Golias para você É ter medo de se comprometer com as coisas Às vezes o Golias para você É o álcool São as drogas Às vezes o Golias para você É a mulher É o homem É a carne É o desejo da carne E aqui eu venho instigá-los Por que não derrubar o Golias? Por que não ser como Davi? Por que não enfrentar Os nossos problemas de frente? Na palavra Na Bíblia Quando Davi enfrentou o Golias Ele disse que essa briga Não era dele Não era dele contra o Golias Era de Deus Deus já havia vencido Golias E que ele ia entregar o corpo dele Entendeu? Que Golias seria derrotado Por Deus Não por Davi O que Davi fez Foi só ser um instrumento de Deus Então eu venho aqui Estigar você A entregar os seus medos Entregar as suas vontades Os seus anseios Entregar o seu Golias Na mão de Deus Enfrenta os seus problemas Vá de encontro a eles Vá de encontro a eles Bata de frente E supere Superar É Que uma sensação maravilhosa Para a gente sentir E Deus nos dá essa oportunidade Deus se alegra Quando nós superamos as nossas barreiras Então aqui fica Para a gente pensar Qual é o Golias Que está derrubando você E se existe esse Golias Há uma solução Para o seu problema É Deus Entregue a sua vida a ele Siga os caminhos de Jesus E a vitória já é nossa Que Deus nos abençoe Até a próxima Tens meu coração E eu sou teu Para sempre